Comerciantes e moradores de áreas de risco da Zona Norte e da Baixada Fluminense sofrem com a falta de abastecimento dos caixas eletrônicos. Já tem gente fazendo até piada com isso. Quem conta essa história é o Rafael Paiva, o meu menino da madrugada que agora fica durante a manhã. Rodô. Se o banco fica longe para tirar dinheiro, a solução para muita gente ainda é o caixa eletrônico. É, mas não é o caso desse aqui, que não funciona há mais de quatro meses. As pessoas têm reclamado bastante, até porque chegava dia 1º, dia 2º, as pessoas vinham, tomavam café e vinham para pegar o dinheiro, sacar e hoje estão sem dinheiro. Não só aqui, como em outros lugares também. Aqui nesse mercadinho no bairro da Pavuna, quem vê placa não vê um tostão, pelo menos no caixa eletrônico que fica na parte de dentro. E é o caso do seu Sérgio, que tem uma banca de revista bem em frente aqui ao local e que quando precisa sacar dinheiro, o que acontece? Abaixa, eu tenho que andar até lá fora, lá no centro da Pavuna, para sacar um dinheiro. Entendo aqui, é um caixa eletrônico do meu lado aqui. Assim como o jornaleiro, outros comerciantes também reclamam da falta de dinheiro nos equipamentos. Alguém que vem sacar um dinheiro, sempre tira alguma coisa, sempre gasta alguma coisa. E agora com o caixa dessa situação? É, aí cai tudo o movimento, tudo piora. De acordo com os donos de estabelecimentos da Baixada Fluminense e da Pavuna, o motivo da falta de abastecimento nos caixas eletrônicos seria o medo de assaltos nessas regiões. Por que você acha que está acontecendo? É, na área de risco. No início de junho, em Madureira, dois caixas eletrônicos, que estavam em um supermercado, quase foram levados pelos bandidos. Eles usaram um caminhão e uma retroescavadeira para cometer a tentativa de assalto. Em um outro ponto da Zona Norte, um caixa eletrônico foi retirado da mesma maneira e ficou jogado no meio da rua. Em nenhum dos casos, o dinheiro foi levado pelo bando. No início de julho, essa padaria em Duque de Caxias ficou destruída. Os assaltantes usaram artefato caseiro para explodir os caixas eletrônicos. O caso mais recente aconteceu em Guadalupe. Uma retroescavadeira destruiu a parede deste shopping. E os criminosos levaram os dois equipamentos. Enquanto essa onda de assaltos a caixas eletrônicos vem apavorando comerciantes, a atendente usa o bom humor para amenizar as reclamações dos clientes. Coloquei uns bilhetes no caixa eletrônico, uns bilhetes divertidos, estou sem dinheiro, não me catuca que eu estou morta. Comuniquei o falecimento da máquina. Tudo para eles, assim, começar a chegar e não mais reclamar tanto, levar na esportiva, né? E eu fiz como se a máquina estivesse falando com eles. Até o falecimento dela eu já comuniquei.